Olá queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos e quem não é inscrito, eu também saúdo, seja muito bem-vindo, hoje é dia 23 de novembro de 2019, são exatamente 15 horas e 37 minutos, amados, de acordo com o G1, eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo para quem quiser acompanhar, O canal Olhos no Céu faz de tudo para informá-los com antecedência, assim como o canal Conexão Ufo Brasil, obrigado Landinha pela informação, fragmentos de óleo chegam à praia em São João da Barra, no Rio de Janeiro diz a própria Marinha, é isso mesmo, o óleo está chegando muito mais rápido do que se imagina, Força-Tarefa do Governo Federal, diz que cerca de 300 gramas do material foram recolhidos na praia do Gruçaí, no norte fluminense, na sexta-feira dia 22, hoje dia 23, então foi ontem, atualizado apenas 42 minutos, as unitudes para informá-los com velocidade, Fragmentos de óleo chegaram à praia de Gruçaí, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, de acordo com os órgãos do Governo Federal, que acompanham o desastre ambiental, A Força-Tarefa informou que o material detectado na sexta-feira 22 é compatível com o que já foi encontrado na costa nordeste e também do Espírito Santo, então é o mesmo material, Manchas de óleo nordeste, o que se sabe sobre o problema? De acordo com o Grupo de Acompaimento da Avaliação, GAA, foram encontrados 300 gramas do óleo, toda a área da praia, que é a principal da cidade, foi vistoriada e somente esta porção foi achada, Um grupo de militares da Marinha, Estão Local e Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, se reunirão ao grupo ainda neste sábado, Então, realmente foi feita a análise e é o mesmo óleo, o mesmo material, que está contaminando as praias do Nordeste e também do Espírito Santo. Depois eu vou comentar a respeito disso. Primeiro eu vou fazer a leitura. Enota o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Disse que as equipes do Estado e do Governo Federal fizeram nova vistoria neste sábado e encontraram apenas pequenos vestígios no local. Não foram identificados outros pontos, diz o INEA. A Praia de Gruçaí é um dos principais destinos dos moradores e turistas das cidades e das vizinhas, como o Campos de Goitacazes, e sempre a expectativa para a chegada do verão. Quando o público aumenta, o comércio local fatura. Então isso aí pode ser que vá atrapalhar o comércio, porque ninguém vai querer se banhar com as praias cheias de óleo. Realmente, meus amados, é uma situação muito insana. Durante o evento militar, na manhã deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a chegada do óleo ao Rio de Janeiro. Ele afirmou que gostaria de identificar quem cometeu o ato criminoso e que ainda não é possível saber quanto o óleo há no mar. Na pior hipótese, um petroleiro, caso tenha jogado no mar toda a sua carga, menos de 10%, chegou na nossa costa ainda. Então nos preparemos para o pior. Pedimos a Deus que isso não aconteça, afirma o presidente. Estou de acordo com o presidente. Vai chegar muito mais óleo. Por que será que o presidente sabe a mais aí? Então de acordo, vou até repetir esse parágrafo. Na pior hipótese, um petroleiro, caso tenha jogado no mar toda a carga, menos de 10% que chegou. Então ainda falta 90% de óleo. Então temos que nos preparar para o pior. Isso aqui para mim é uma mensagem... tem um duplo sentido. Ou tem uma mensagem a mais aí. Melhor dizendo, né? Vou ampliar com a lupa para vocês verem. Não está dando para ver bem. Ah, com certeza, faz sentido. É lógico. Porque o óleo, ele está descendo. Ele começou no norte, no nordeste. E daí, misteriosamente, misteriosamente, ele veio descendo. Lembrando que começou a chegar primeiro no norte e no nordeste. Pois bem. Daí ele começou a descer de uma forma misteriosa. Chegou até o Espírito Santo. E agora já está começando a chegar no Rio de Janeiro. Paraíba de Gruçaí. Tá. Como mostra o mapa. Mais de 700 localidades atingidas. As primeiras manchas de óleo foram localizadas na Paraíba em 30 de agosto. Dia 4 de agosto houve o terremoto de 5.8. Até o momento. Foi o terremoto mais forte já registrado por mim naquela localidade. Foi um de 5.8. No dia 4 de agosto. A 740 quilômetros do litoral do nordeste. Logo depois, começou a chegar esse óleo. Desde então, o óleo já foi localizado em 724 localidades, segundo o levantamento do IBAMA, divulgado na sexta-feira, dia 22. Entre municípios do litoral do nortinho, principal região do Brasil atingida, 72 de municípios tiveram praias afetadas. Muita coisa. Durante mais de um mês, o óleo ficou concentrado em praias de 8 estados. Solagoa, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, P.O.I., Rio Grande do Norte e também o Sergipe. Então, realmente, pra encerrar. O marco na ecologia da crise ocorreu em 3 de outubro, quando o óleo chegou ao litoral da Bahia. Depois disso, no começo de novembro, no dia 8, a marinha apontou que fragmentos chegaram ao Espírito Santo. Em quase 3 meses de desastre, os dados mostram que cada 10 locais atingidos, 3 voltaram a apresentar manchas de óleo após a limpeza. Nas semanas recentes, o ritmo da reincidência diminuiu e aumentou o número de localidades afetadas por fragmentos, classificado como espaço. Ou seja, disse o seguinte, que de 10 praias, 3 voltam poluídas. O óleo volta. Então, limpa a praia amanhã. Limpa a praia hoje e amanhã ela tá suja de novo. A cada 10 praias, 3 tá acontecendo isso. E o óleo continua vindo. Até então, normalmente, não tem um culpado, né, até o momento. Aí a polícia tá investigando. Até então, o governo federal não concluiu as investigações sobre a origem do óleo. As investigações já apontaram que a substância é a mesma em todos os locais afetados. Petróleo cru! Uma investigação da polícia federal no Rio Grande do Norte, chegou a apontar que o navio grego Bobolina, como o principal suspeito do vazamento. A marinha disse que a embarcação é uma entre as 30 suspeitas. A empresa Delta Tanks, responsável pelo navio, afirma ter provas de que o Bobolina não tem relação com o incidente. A Delta foi notificada pela Marinha Brasileira, junto com responsáveis por outras 4 embarcações de bandeira grega. Então, vamos aguardar aí o desfecho dessa situação, né. Então, eu espero que realmente sejam, sendo uma humana, que vamos torcer que seja uma humana, vamos torcer que seja para realmente o culpado ser punido. Caso seja um acidente ou alguma tentativa de golpe contra o nosso país, isso aí tem que ser descoberto rápido. Tem que ser rápido. Se for realmente uma causa natural, a população brasileira tem que ser avisada. Porque o óleo está saindo do fundo do mar, porque é um evento natural. Por causa dos termotos, eu acho que tem que prevalecer a verdade. Mas também tem aquela questão do pânico. As pessoas vão ficar em pânico, se realmente não tiver nenhum culpado, se for um evento da natureza. Agora, o canal vem estudando e estudando. Para quem já é inscrito, é o antigo, sabe. Para quem é novato, chegou recentemente, ainda não conhece direito o canal. Muito antes desse óleo chegar até o litoral brasileiro, o canal já fala a respeito de rachaduras em vários locais do mundo. Fala que a África, ela realmente tem uma fissura imensa. Está dividindo a África em duas. Eu já fiz vários vídeos a respeito disso. Como eu fiz um vídeo ontem, falando que o vulcão da Imaiote, ele está ficando maior, ele está crescendo. E os cientistas já temem que o lago Dzeane seja destruído. Vou fazer um vídeo, vou colocar no canal Conexão UFO a respeito do Oriente Médio. Bombardeio de terremotos que está assolando o Mediterrâneo. Várias fissuras entre o Irã e o Iraque. Vários terremotos moderados. Terremotos leves, em grande escala, atingindo Açores, um enxame sísmico por lá. Espanha, França, Itália. Depois eu vou fazer um vídeo e vou botar aqui no canal. Turquia, Grécia. Vou mostrar o print para vocês, os tremores. E também aconteceu o terremoto no Ceará, de novo, em Cascavel. Registrado pela Rede Esmagarco Basileira. Nosso canal é astronômico. Carácter astronômico, astrofísico, ufológico. E também, eu estou me sentindo a obrigação de aprofundar conhecimentos na geologia, na engenharia planetária. Também na climatologia. Nosso canal, ele cresce bastante. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.